Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. A síndrome do túnel do tarso em si não é uma condição que resulte em aposentadoria automática. A aposentadoria depende de vários fatores, como a gravidade dos sintomas, a resposta ao tratamento, a capacidade de realizar atividades profissionais e a legislação previdenciária do país onde você reside. Se a síndrome do túnel do tarso causar sintomas graves e persistentes que afetem significativamente sua capacidade de trabalhar e desempenhar suas funções profissionais, pode ser necessário discutir suas limitações com seu médico e, se aplicável, com um médico do trabalho ou especialista em saúde ocupacional. Eles podem fornecer uma avaliação mais precisa do impacto da condição no seu trabalho e orientar sobre os recursos disponíveis, como adaptações no local de trabalho ou programas de reabilitação profissional. Em alguns casos, se a condição não melhorar com tratamento adequado e interferir de forma significativa e permanente na capacidade de trabalho, pode ser possível considerar a aposentadoria por invalidez ou outros benefícios previdenciários, dependendo das leis e regulamentos do seu país.